E em busca do melhor hambúrguer de BH, o Guia BHZ vai te mostrar hoje o hambúrguer sensação da American Booze. A American Booze mandou pra gente três sanduíches. A gente vai experimentar o que é lançamento dele, se chama sensação. Vamos lá? Ó, bem embalado, viu? Aqui atrás. Pra você que tá em casa com galerona, muitos amigos, cada um pede de um sabor. Eu acho que isso aqui já facilita, ó. Vem todos aqui. O que tem, o que não tem, gostei. Mais prático. Tá difícil abrir aqui, ó, porque esse adesivo que eles colocam as orientações, as informações, tá difícil. Consegui. Pronto. Continua quentinho, temperatura boa. Vamos ver então? Muito bom. Hum, eu avalio muito o tempero, né? Então de sal, pra mim tá ok. Senti um pouco de pimenta do reino, que eu amo e que faz parte da carne. Vamos pegar a ficha técnica aqui. Ah, são 160 gramas de carne. É como se fosse um molho aqui dentro, branco, mas é um queijo, um requeijão. Mas ele dá uma derretida aqui, dá uma cremosidade, tá bem gostoso. O alface tá aqui. Só pra falar que tem um verde? Pra falar que tem uma salada? Ele aparece aqui, mas ainda não senti o sabor dele. Parece que é só uma folha também. Não é alface. Não é alface, é rúcula. A American Boost tem vários molhos. Eu vou logo, eu sempre vou logo no que tem um verdinho aqui. Parece alho, né? Cebolinha. É o que eu mais gosto. Vamos ver. Desculpa. Ah, uma coisa... Acho isso aqui super importante, hein? Vê se dá pra mostrar aí a carne. Pra mim, esse aqui é o ponto correto. Do lado de fora tem até uma casquinha, dá uma crocância aqui no paladar. Ela é bem frita, olha só. Dá até pra ver a pimenta do reino, que dá aquele sabor especial. E dentro ela tá vermelha. Não tá cru. Tá vermelha que é o ponto certo de uma carne, de um hambúrguer. Veja aqui cebolas. Eu acho que é um molho especial que tem longe, tá? Tem longe aqui um agridoce. Eu imagino que seja um molho de cebola. Deixa eu só conferir qual que é a ficha técnica dele. Picles de cebola roxa com geleia de bacon. Eu senti um agridoce. Não senti o bacon. E a cebola, ok. Eu amo cebola e tem um sabor, sim. Bem gostoso, gente. Não dá pra ver a cebola. Não dá pra ver... Até agora, não. Acho que eu já comi a metade do hambúrguer. Não vi o bacon aqui. Mas tem um agridoce que eu gosto muito. Combina bem com queijo também. É porque eu é isso. Eu não senti o sabor do bacon. Eu senti que tem um agridoce, que é da geleia, né? E a cebola, ok. E é rúcula, né? Não é alface. Mas tem uma folha aqui. E ela passa. A folha tá passando por aqui. Mas eu não comi. Não senti o sabor dela, não. Mas muito gostoso. Pelo ponto da carne. Tá bem saboroso. Tá bem carnuda. Tá bem suculenta. Muito bom. Conclusão. Bora fazer um resumo, então, rápido aqui. Dos pontos fracos e pontos fortes. Pelos fracos, então. Eu considero que se a proposta era ter picles de cebola, eu que amo cebola, eu pediria mais. Eu até mandaria uma mensagem aqui. Coloca mais. Se eu já conhecesse o hambúrguer. Capricha aí no picles de cebola roxa. A proposta era ter um agridoce ali de uma geleia de bacon. Gostoso. Senti um agridoce longe. O bacon eu não senti. Então bacon aqui. Até tô mexendo aqui. Não vejo bacon. Beleza. E a salada, né? Eu me confundi se era alface, se era rúcula. Descobrimos, então, que é rúcula. E ela tá aqui amassando. Despercebida. Tímida. Beleza. Pontos fortes. A carne. É o ponto que eu sempre peço. É o ponto que eu gosto. Por fora, bem frita. Dentro, muito suculenta. E o pão, gente. O pão aqui, eu não sei se é pão de brioche. Mas é um pão que, quando você morde e mistura todos os ingredientes, ele derrete na boca. Ele não é seco. Ele é bom. Ele é consistente. E derrete. Muito gostoso. E agora, American Bulls, pode mandar lá pra casa vários desses molhos. Eu amo de alho. Muito gostoso. Mas eu me surpreendi com esse aqui, que eu acho que tem mostarda e mel. Perfeito. Pode mandar muito lá pra casa. Vamos trabalhar com pontuação aqui. Uma nota de 0 a 10. Eu pediria esse hambúrguer outras várias vezes. Então, eu vou dar 8. Vou dar 8 aqui. Tem esses pontos, mas podem ser melhorados. Eu pedi, se eu fosse pedir novamente, eu pediria, então, pra acrescentar esses... Isso que o hambúrguer coloca como proposta. Esse aqui é o Sensação. Ele tá participando também do Burger Fest, que fica até o dia 30 de novembro. Ah, e detalhe. Não esquece, não, de marcar aqui o arroba daquele hambúrguer que você quer sugerir. A sua opinião é importante pra gente. A gente quer avaliar também. Vai comentando aí. Curte. Compartilha com a galera. Eu vou aqui comendo mais, tá? Porque eu não sou obrigado. E tá muito gostoso.